Diferença entre triglicérides e colesterol. O colesterol e os triglicérides são gorduras que apresentam algumas semelhanças que acabam confundindo muitas pessoas. Ambos podem ser encontrados na corrente sanguínea, e são provenientes tanto da alimentação quanto da fabricação que ocorre no fígado. No entanto, existem diferenças importantes entre os dois tipos de gorduras. As diferenças entre o colesterol e os triglicérides começam em suas origens. A fabricação de colesterol pelo fígado ocorre independentemente da dieta, ou seja, o fígado é capaz de fabricá-lo mesmo que não tenha sido ingerido pela alimentação, afirma a médica. Além disso, essa gordura é precursora dos hormônios esteroides, dos ácidos graxos e da vitamina D, e constitui as membranas das células. Por outro lado, cerca de 80% da quantidade de triglicérides presente no sangue vem da alimentação. Os triglicérides representam uma das mais importantes formas de armazenamento energético, e atuam como combustível para os músculos, explica Bruna. Depois de comer, o corpo transforma as calorias não utilizadas em triglicérides, e as armazena para momentos de necessidade, como em estado de jejum prolongado ou quando a alimentação é insuficiente. Colesterol e triglicérides em excesso aumentam risco de doenças. No entanto, se existe algo que aproxima os triglicerídeos e um dos tipos de colesterol, o LDL, é o mal que o excesso dessas substâncias causa ao organismo. Quando encontradas em grandes quantidades na corrente sanguínea, essas gorduras aumentam o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade, pancreatite e eixartose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Para evitar que os altos níveis de colesterol e triglicerídeos causem prejuízo à saúde, é preciso melhorar a alimentação, evitando o consumo exagerado de carboidratos e gorduras. Como medidas preventivas, a cardiologista recomenda também evitar ingerir bebidas alcoólicas, parar de fumar e praticar atividades físicas. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.